Pessoal, pessoal, eu tô numa caverna minerando, mas eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Eu só vou conseguir encontrar diamante depois que você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, deixa o like e se inscreve pra eu poder encontrar, tá bom? É, pessoal, muito obrigado, eu consegui encontrar. Agora, vamos lá pro vídeo. Ô, Júlia, sério, a gente não tinha que ir lá na casa da Muti chamar pra brincar com a gente? Hum, mas brincar o quê? A gente podia aproveitar que são três horas da madrugada e ir fazer uma trollagem com ela, o que você acha? É, mas aí... É, também é uma ideia melhor, porque ela nem ia acordar agora pra brincar com a gente, vamos lá. É, meu, trollar é muito mais legal. E mas qual vai ser a trollagem que a gente vai fazer, hein? Hum, a gente pode... Deixa eu pensar... Pera aí, a gente pode... Eita! Ô, Júlia, o que é isso aqui na frente da minha casa? O que é isso? Eita! É um tripulante! Parece aquele impostor do Among Us. Então, é um tripulante do Among Us. É, mas por que eles estão aqui na minha casa, hein? Quer dizer, na cidade eles estão. Não sei também. Eita! Ah, se eles não forem impostores, eles vão ser amigos nossos, né? Hum, verdade, bem lembrado. Ah, então vamos lá. O problema é que eles estão no meio da pista. Pra gente passar com o carro, vai ter que pedir licença, né? É, é verdade. Então eu vou manobrando o carro e você pede licença pra eles lá, tá bom? Tá, vai, vamos. Com licença, com licença. Oi, pessoal, vocês podem dar licença pra gente? É, e eu acho que são vocês. Ai, vida! Ai, cara! Vem, tu, velho, tu, velho, tu, velho, tu, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Quem ele acha que é pra sair batendo em mim assim? Vem, graça, o chato. Eu não acho que ele é impostor. Seu impostor, chato, 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 chato. Sai daí! Júlia, ele é um pouquinho maior que eu. Eu acho que eu não vou conseguir acabar com ele, não. Um pouquinho não, ele é bem maior que você. E agora o que a gente vai fazer? Ih, não faço ideia. A gente tem que dar um jeito de se proteger deles. Hum, já sei. Hum, o quê? E se a gente fizesse um canhão de hambúrguer e tacasse um monte de hambúrguer neles? Ah, noida, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer isso? Não faz sentido nenhum. Faz sim. Não faz, não. É, porque eu acho que eles gostam de hambúrguer, então eles não iam se importar. É, eu não sei. Se alguém fizesse um canhão de hambúrguer pra tacar em mim, eu ia gostar. É, eu também. Eu não ia me importar, eu ia achar bom. Tá, então... Então que outra ideia melhor que você tem que essa, hein? Quero ver, quero ver. Quero ver. Então você dá uma ideia melhor que a minha. É, 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 é. E se a gente fizer uma base secreta? Uma base secreta? Ah, que ideia chata. Hum, então eu não sei. Tá, mas essa ideia é a melhor pra se proteger, então. Não sei, tu teve alguma outra? Tá bom. Vamos fazer a base secreta. Mas eu acho que o canhão de hambúrguer é bem mais radical. Não, vai. Vamos fazer a base secreta, vai. Então, o que a gente vai fazer? Hum, eu acho que dentro da casa é o melhor lugar que a gente pode fazer, Julinha. Então, vambora. Aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Ninguém vem aqui, ó. A gente pode fazer aqui, ó. Tá, então vai descendo aí e eu vou te ajudar a cavar. É, eu acho que nessa altura aqui já tá bom, ó. Que altura? Essa aqui, ó. Tá. É só abrir um mega espaço e a gente começa a decorar aqui. E eu vou lá ficar de olho neles enquanto isso. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Tu gosta de brincar com o perigo, né, meu filho? O que tá faltando aí? Nada, eu tô fazendo nada, Julinha. Não se preocupa, hein. Não se preocupa, hein. Tá, como é que eu vou fazer isso agora? Eu tenho que pegar... Tá, ela não tá vendo. Tá, eu tenho que pegar. Aí eu coloco o hambúrguer aqui dentro. Tem que jogar lá dentro. Joga ele. Eu não vou conseguir... Joga. Joga. Ah, e o hambúrguer não entra aqui dentro. Ah, não vai dar pra fazer o canhão, galera. Ah, que chato. Joga o canhão. Ah, não. Ô, Júlia. Oi. Sabe uma coisa que eu descobri? O quê? Não tem como fazer um canhão de hambúrguer. Ah, não diga. Não diga. Ah, meu Deus. Eu tô triste agora. Eu pensei que ia dar. Ah, não. Mas eu... Por isso que eu tô falando pra gente fazer a base secreta, né, Nóira? Tá bom. É melhor fazer a base secreta mesmo. Tá bom. Deixa eu colocar isso aqui assim. Uma escadinha. Tá. E aqui em cima tem que ter... E aí eu posto o coque pra fazer a parede. Ah, você pode escolher. Tá. Eu vou escolher um bloco bem legal do Teaser. Então, calma. Um bloco bem bonitão. Uma coisa que combine com a nave espacial do Among Us. Do Among Us? Hum. É, tanto faz. Eles não vão entrar aqui mesmo. E se a gente fizer essa decoração parecida com as coisas do Among Us? É por isso que eu tô falando, Nóira. Eu acho que isso vai ser legal. Então você coloca o bloco do chão também, né? Que é tipo de metal. Tá bom. Legal. Eu vou fazer um bloco... Eu vou fazer uma coisa legal que eu tô pensando aqui. Tá bom. E eu vou colocar isso aqui, ó. Já vai pegando a coisa pra decorar, hein? Tá bom, ó. Ó o que eu coloquei aqui, ó. Ah, calma aí, calma aí. Factory, que eu tô escrevendo. Olha só. E aí a gente faz assim, ó. Viu? Ah! Não, atira isso! É, já tirei. É um barulho de sirene, né? Olha só. É, tá doido, meu. E aí se o impostor entrar aqui, é só a gente fazer assim, ó. Uiu, 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 uiu. Você tá maluco? Tira esse barulho daí. Mas eu nem tô ouvindo barulho. Eu acho que o meu Minecraft tá sensor, sabia? Nossa, pra mim tá um barulhão. Mas já parou de tocar, né? Uau! Nossa, Júlia, como que foi bonito! Não sei se eu gostei desse. Eu gostei bastante. Deixa eu ver outro. Olha, deixa eu colocar esse aqui agora. Calma aí, eu tô tentando achar um legal. Tô tentando achar um de... Tipo de fábrica, sabe? Tá bom, não tem problema. Lave espacial. Esse da minhocona ficou legal. Tu gostou? Gostei. Parece a minhocona. Então tá bom. Você preferia esse ou outro? Eu acho que eu prefiro esse. Ficou mais colorido, bonitão. Então tá bom. E aí eu vou colocar nossos computadores pra gente fazer nossas tasks, tá bom? Tá, fechou. Ó. Deixa eu fazer aqui, então, o resto da parede. Uhum. Ó, deixa eu colocar isso aqui. Aí eu tenho que colocar um monitorzinho pra gente ver. E tem que colocar a câmera de segurança também, porque tem a sala da câmera de segurança lá no Among Us. Então vai ser tudo parecido. Ó. Bem lembrado, Nolan. Bem lembrado. Viu como vai ficar legal? Não tem problema aqui, ó. Assim. Boa. Tá. Não, eu acho que nossos computadores vão ficar perto um do outro, assim, ó. Ó, e eu vou trocando a parede aqui enquanto isso, hein. Eu acho que essa base secreta vai ficar muito legal e vai ficar temática do Among mesmo. Uhum. Vai mesmo. Aí aqui no canto a gente tem que colocar uma mesinha. Vai fazer assim também, ó. Que vai ser essa. Assim. Assim, assim, assim. Assim. Tá. E aí a gente pega assim agora, coloca duas cadeirinhas, ó. Uma aqui e a outra aqui. E aí a gente coloca aqui a tela do PC. E também a gente coloca... Ó você, hein, Nolan? Tá ficando legal, né? Aham. Sim, eu tô gostando muito. Ó, a gente coloca também uma televisão assim, ó. Eu acho que essa TV aqui não vai dar certo. Então tem que ser uma TV menor. Essa daqui. Assim. Muito bem, muito bem. Nossa, Júlia, a sala das câmeras tá ficando legal. Olha só que top. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu terminar aqui. Tá bom. Eu tô tentando entrar um bloco no... E é isso aqui? É, acho que é isso aqui. E a gente tem isso aqui também, ó. Então eu coloco essa máquina aqui e essa maquininha aqui. Hum, ficou bonitinho. Tá. Então agora eu vou encher de câmeras no lugar, né? Porque se tem uma sala de câmera, você tem que ter câmera legal. Então eu coloco essa câmera assim. Sim, muito bem. E aí eu vou colocar a câmera aqui no andar de cima também. Não foi esse que eu ia botar. Eita. Olha só, colocar uma câmera aqui e aí o Among Us... Tá super protegido, né, Nora? É, tá super protegido e a gente ainda pode ligar as câmeras, ó. Eu vou ligar as câmeras assim agora, pessoal. É só fazer assim, ó. Clica com o botão direito e clica com o botão direito. Aí fez um barulhinho, vocês viram. Aí faz assim também. Aí agora é só a gente clicar assim, ó. E a gente tem acesso à câmera 1. Olha só, Júlia. Uau! Deixa eu ver. Gostei. Olha só. E aí a gente tem a câmera 3, que é essa aqui de cima. E eu tô vendo eles ali, Júlia. Deixa eu tentar dar um zoom ali, ó. É sério? Como é que dá o zoom? O zoom é o menos. Mais ou menos, ali, ó. Olha a Julinha. Passou ali na frente. Oi, Júlia. Tudo bom? Oi. E o que é isso? É o quê? O canhão de hambúrguer. É meu canhão de hambúrguer. Ai, meu Deus, viu? Eu falei que não deu certo. Ai, você é doido, né? Mas, gente, a nossa base do Among Us, quer dizer, contra os impostores, ficou muito legal. Tem TVzinha, tem computador, tem a nossa sala de segurança. E o mais legal de tudo é que se a gente descobrir quem é o impostor, é só chegar aqui e fazer assim, ó. Uiu, 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 uiu. E aí a gente vai soltar. É mesmo, esse botão aí no meio ficou perfeito. É muito legal, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar muito like e também comenta outras coisas pra gente fazer base secreta aqui no Minecraft. Tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, tá bom, de me seguir lá no meu Instagram também pra ganhar um salve. No próximo vídeo, passem no canal da Julinha. Mas se vocês quiserem ter certeza que vocês vão ganhar um salve no vídeo, é só vocês clicarem aí no botãozinho de Seja Membro e entrarem para o clubinho do Noylan. Beleza, pessoal? E é nóis. Eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e dá tchau, Julinha. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.